Concebida pelo físico norte-americano J. Robert Oppenheimer, a bomba atômica de Hiroshima detonou 77 anos atrás, em 6 de agosto de 1945, no Japão. O historiador Mário Marcelo Neto, doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e autor da tese intitulada O Brilho de Mil Sóis, História, Memória e Esquecimento sobre a Bomba Atômica nos Estados Unidos e no Japão, declarou em uma entrevista da National Geographic que um dia ensolarado se transformou em um inferno. Naquela manhã de verão, sirenes soaram para alertar sobre possíveis ataques aéreos em Hiroshima, Japão, enquanto caças B-29 norte-americanos adentravam o espaço aéreo do país. Até aquele momento, Hiroshima já havia sido alvo de mais de 30 ataques durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, ninguém no país estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Às 8 horas e 15, uma bomba atômica explodiu pela primeira vez em um ato de guerra, criando uma destruição sem precedentes, descrita por Marcelo Neto como tendo o brilho de mil sóis. A bomba foi lançada no ar a cerca de 600 metros do solo, transportada pelo Enola Gay, um bombardeiro B-29 pilotado pelo Coronel Pochbets, que sobrevoava Hiroshima a uma altitude de aproximadamente 9,5 quilômetros no momento da detonação. Esse evento representou um dos momentos mais marcantes da Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que dividiu as nações do mundo em dois grandes grupos. Conforme explicou o historiador, havia os aliados, cujos principais membros eram os Estados Unidos, Estados Unidos, Inglaterra, França e, posteriormente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o RSS, e, do outro lado, estava o eixo, composto pela Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão. O que precipitou o bombardeio de Hiroshima? Quando as bombas atingiram o solo japonês, o país enfrentava uma séria crise devido ao conflito. De acordo com Marcelo Neto, estava desprovido do apoio de seus principais aliados, em uma situação financeira delicada e encarando sozinho a nação que mais havia prosperado durante a guerra, nos Estados Unidos. Nesse momento, as cidades japonesas sofriam com uma grave escassez de alimentos, enquanto eram alvo de ataques aéreos esporádicos, mais frequentes. Marcelo Neto explica que, como contrametida, o Japão adotou medidas drásticas de combate, como a utilização de pilotos kamikazes que conduziam missões suicidas, lançando seus aviões contra alvos inimigos. Mesmo assim, o Japão do eixo estava longe de capitular. Dentro da ideologia do fascismo japonês, havia crenças que sustentavam a superioridade do Japão sobre as nações ocidentais, motivando sua continuidade na guerra. O historiador britânico Max Hastings, no livro Inferno, O Mundo em Guerra de 1939 a 1945, afirma que os japoneses acreditavam que uma defesa enérgica de suas ilhas poderia impedir uma rendição total, mesmo após o desembarque das forças norte-americanas na ilha de Okinau em 1944 e os devastadores ataques com bombas incendiárias em Tóquio no início de março de 1945, que resultaram na morte de mais de 100 mil pessoas em menos de seis horas. Como foi decidido o lançamento da bomba atômica no Japão? A ideia inicial do então presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, era utilizar a bomba atômica como uma ferramenta de negociação em um acordo diplomático com o Japão. No entanto, após a morte de Roosevelt em abril de 1945, o vice-presidente Henry Truman assumiu a presidência e tinha uma visão diferente sobre o uso da arma. Segundo o livro de Stinks, a bomba nuclear passou a ser vista como uma alternativa aos iminentes prejuízos que ocorreriam em uma invasão terrestre do Japão. O livro afirma que o ficou claro para os aliados que a derrota do Japão era inevitável, tanto por razões militares quanto econômicas, tornando assim o uso de armas nucleares desnecessário. No entanto, a perspectiva de uma prolongada luta contra bolsões de resistência fanática em toda a Ásia durante meses, talvez anos, era assustadora. Por essa razão, em 16 de julho do mesmo ano, a cidade de Alamogordo, no Novo México, foi palco do primeiro teste da bomba atômica criada por cientistas norte-americanos, com destaque para Robert Oppenheimer, um dos principais envolvidos em seu desenvolvimento. O teste ocorreu no deserto e recebeu o nome de o Experiência Trinity. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, doutor pela Universidade Sorbonne de Paris e membro titular do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, relatou em seu artigo o Hiroshima e Nagasaki, razões para experimentar a nova arma, que a explosão foi estimada em cerca de 20 mil toneladas de TNT e representou o êxito do esforço científico e industrial que consumiu 2 bilhões de dólares em aproximadamente 5 anos. No mesmo dia, como explica Marcelo Neto, Truman se encontrava com os principais líderes dos governos aliados na Conferência de Pottestam, onde foi informado do sucesso do experimento. Durante a conferência, a URSS manifestou interesse em invadir o Japão por terra como forma de pressionar o país a se render. Nesse contexto, os Estados Unidos revelaram a existência de sua arma nuclear e a possibilidade de utilizá-la, como contextualizou o historiador. Após a recusa japonesa de aceitar o ultimato, o ataque com a bomba atômica tornou-se a prioridade. Segundo os tinks, parte da recusa se deu porque, para os japoneses, a declaração dos aliados sugeria mais dos mesmos ataques com bombas incendiárias e uma eventual invasão, enquanto para os líderes dos aliados, cientes do sucesso do teste nuclear, a declaração tinha um significado profundo. Como resposta à rejeição japonesa, o lançamento da bomba tornou-se inevitável, e os Estados Unidos começaram imediatamente a avaliar quais cidades e locais seriam alvos da bomba atômica, conforme relatado no artigo científico de Marcelo Neto. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, nós ficamos aqui e até o próximo vídeo.